fala moçada como vocês estão vocês estão bom ou não moçada tem uma filinha de carro na nossa frente e tem um cívico na nossa frente também o cívico tem uma pisadinha boa até aí para trás cara e como a gente nunca pisou com esse cívico eu sou doido para achar um desse pisando né vocês sabem que eu sou esse cívico aí é dos antigos eu acho que é 1.8 lxl sabe aí seis eu tomei foi no meio seguindo ele aqui não é só para ver se e se nós dá uma retomada junto qualquer coisa assim e aí enquanto isso não vai empurrando ele de leve aqui acompanhando rapaz eu tenho vontade muita vontade de achar um cívico desse pisando é eu acho que eu não sei quantos cavalos que tem ao certo eu acho que é 140 alguma coisa 140 150 não sei ao certo quantos cavalos tem esse cívico esse aí é um cívico lxl tá moçada daquele modelo mais antigo e tal e vai ter uma ranger de luz alta aí atrás eu tô com o jetão não tô carregado tá tô só com a minha só que a minha família dentro né e e e só né tem uma malinha ali mas é de leve e aí ele tá abrindo porque eu tô eu tô sempre deixando espaço tá moçada e aí o cara não sabia se entrar você continuava aí eu também fiquei meio é meio de boa tomara que esse cara deu uma pisadinha só para nós ver que que dá já é tão aspirado 2.0 e o cívico aspirado também não sei se é 2.0 ou se é 1.8 e se pegar as telefone que a gente a gente pesquisar para ver o que que é mas não pega e 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 eu acredito que muitos de vocês acham é tipo assim tem a mesma tese né que não é a mesma tese que eu mas tem a tese de que esse cívico é dá um cor no jetta né moçada porque eu acho que o jetta ganha e eu acho né porque já tive amigos que tinha né aí já andei e tal nesses carros eles é fortinho até tipo né igual nosso jetta né moçada E aí a retomada dele eu acho que é pior que a nossa aqui se eu não me engano E aí o riozão e aqui para fora depois de uma curva que tem aqui na frente a estrada dá uma melhorada aí é bem perigoso que que eles comecem se apodar ali tá aí se algum pisar né eu queria esse cívico que mais tá aí se algum pisar aí para frente a gente pisa né o que eu sinto que tá andando bem mas E aí eu não vou apodar aqui por causa da curva mas já nós busca ele espero eu né aqui ó e aqui também a pista é muito ruim se por um acaso ele não pisar se eu ver que ele não vai pisar mesmo eu vou por na frente dele vou se por um acaso ele quandado já coisa ele E aí o acaso né o E aí ó e aí e aí e aí e aí e aí Tá mantendo um 140, moçada Vamos ver se ele pisa Ah, parece que os caras estão mexendo aqui na frente Eu já tive Duas experiências, moçada Com esses carros Duas Duas não, na verdade Três experiências Vou contar pra vocês agora A primeira experiência Foi que eu andei com um colega Foi que eu andei com um colega meu Que tem um desse Até ele mesmo fala Ele andou comigo também já nesse E ele mesmo fala que Pra arrancada o dele é mais lerdo que esse aqui Tipo assim Aparenta ser mais morto que esse aqui ainda Ambos, é todos manual Aí ambos, entre esses dois O que eu andei Manual não, automático Esse que eu andei e o meu Sendo automático O dele era mais lerdo que esse meu aqui Aí o outro que eu vi Foi numa retomada Retomada não, moçada Abri o semáforo e eu saí na frente assim de boinha Um Civic atrás de mim Um Civic desse mesmo aí Eu saí de boinha E esse Civic atrás de mim Aí eu saí assim com o difusor ligado Moçada Então igual Vou falar pra vocês aqui A gente já teve três A gente já teve três experiências com esse Civic Com esse tipo de Civic É Eu não sei Confesso pra vocês Que eu não sei qual motorização que tem Sabe Se é 2.0 Ou 1.8 Não sei Porque nenhum Nenhum eu conhecia Aí moçada É Rapaz É ruim assim A carreta na frente Aí a gente não sabe Ó Ah vou podar também né Então moçada Já tive três experiências com esse Civic Quais são elas A primeira Foi uma vez Eu dei uma volta com um colega meu Aí ele mesmo disse Eu já andei com ele Ele andou comigo É Ele tem um Civic desse Eu não sei qual motor que é o dele Não me recordo Faz algum tempo E Até ele mesmo Falou que na arrancada Esse aqui era melhor né Arrancava melhor Aparentava que na arrancada era melhor Sabe O Essa foi a primeira experiência né Que a gente andou junto Cada um andou um no carro do outro E deu E deu Essa conclusão aí Aí a outra A outra vez Moçada A gente Numa saída de semáforo Assim como vocês devem Mais ou menos já imaginar Eu parado na frente Um Civic desse Parou atrás de mim Eu com o difusor ligado Andando né Passeando Eu saí de boa assim E esse Civic Colado atrás de mim sabe Querendo que eu desse passagem pra ele E eu não di né Porque tipo Não tinha pra onde eu ir né Só se eu subi do meio fio Eu vou deixar ele passar Aí na hora que deu uma brecha Esse Civic acelerando Acelerando Na hora que deu uma brecha Ele meteu do lado Meteu do lado E tentou apodar sabe Tentou apodar Na verdade apodou a gente Apodou a gente Apodou a gente Então é captiva Parece que tá andando melhor que o Civic Lá na frente Mas eu quero o Civic né moçada A gente tá falando sobre ele Aí ele Apodou e foi indo assim Aí eu meti o pé O carro no D Automático né Do jeito que eu pisei Voltou o macho e foi Aí estagnou Os dois carros estagnou E eu fui buscando Entendeu Mas isso é coisa de semáforo E é cara que eu não conheço Eu não sei se tava pisando tudo Sabe Não tenho como eu Como eu afirmar pra vocês Mas pela graça Que o cara tava fazendo Eu acho que o cara pisou tudo Que o cara tava me apertando Né Me apertou atrás Eu não Eu não di passagem pra ele Eu não di passagem pra ele Ele pegou e E meteu do lado E foi indo Foi indo embora E eu peguei Eu vou deixar ele Distanciar um pouco Aí Foi isso aí né moçada A segunda vez A segunda experiência que eu tive Né Que foi dessa Desse modelo cívico Tá moçada Que tipo Ele apodou Passou E eu Pisei também Quando eu vi que ele pisou Só que ele já tinha passado Eu pisei também E busquei Aí os dois carros Estagnou E eu busquei ainda Tipo busquei E eu comecei a aproximar dele Né Mas isso é coisa de semáfora É coisa De arrancada mesmo Né Aí A terceira experiência Moçada A gente foi viajar A gente foi viajar É Eu com a minha família Dentro do carro Cinco ocupantes Mas cheio de coisa No porta-mala E Com o Jetta né Tava na gasolina É Foi antes do remap Tá E esse mesmo colega meu Foi com o Civic dele Ele tem um Civic desse aí Foi com o Civic E um outro colega nosso Foi com o Santana Eu acho que era um Santana Que ele tinha Não Era um Corsa moçada Ele tinha um Santana Aí ele vendeu o Santana E pegou um Corsa Aí ele com esse Santana Pegou e Ele com esse Santana E ele com esse Civic Ele pisou na minha frente Moçada Pisou pisado né Pra fazer graça Sabe No Civic E eu pamo atrás dele Mantia atrás dele assim Aí num 170 mais ou menos Eu mandei do lado dele A poder e fui Daí na hora que nós parou Porque o outro menino Do Corsinha Nós parou num posto Pra vacer E esse menino do Corsa Sumiu na nossa frente Aí O menino tinha parado assim né No acostamento Pra esperar nós E na hora que eu Alcancei ele Na hora que nós Alcançou ele Ele tava parado Nós parou também Atrás dele Parou e Fomos conversar né Daí eu perguntei Pro menino do Civic Se ele tinha pisado Ele falou que tinha pisado Falou assim Ah te lascar Você não quer com parada Ele falou ainda né E eu falei ó Tipo assim Então o meu anda mais né Mas agora saber Tipo Sair parado mesmo Um do lado do outro E sair acelerando tudo Aí eu não sei o que que dá Mas esses três testes Que eu fiz Por isso que eu falo Que esse jeito aqui Anda mais que esse Civic Porque o próprio Dono do Civic Falou Já tiremos Até uma vez Sabe Isso tudo antes do canal Moçada A gente tava indo Viajar E aconteceu Essa preservada Mas são essas três Essas três Essas três Experiências Aí com o Civic 2.0 Daquele modelo novo Eu acho que é G8 que fala Eu tive duas experiências É duas experiências Uma Que a gente levou Um ataca feio Mas é porque Eu tinha Eu fiz a besteira De colocar Uns panos Tirei o filtro E coloquei uns panos Ali pra Coloquei uns panos Ali pra vedar Tipo eu fiquei com medo Eu te falei Ah vou tirar o filtro Porque o carro Vai dar um gás a mais Aí fiquei com medo E coloquei uns panos Pra não entrar sujeira Beleza Só que o pano Era muito grosso Moçada O carro morreu Morrido mesmo Só berrava Sabe Aí essa experiência Nós levou Uma taca De um Civic 2.0 LXR Alguma coisinha LXS Alguma coisinha O Civic era E E o outro Foi que A gente A gente estava indo Numa faixa De um 140 Aí um Civic Desse Desse mesmo Colocou do lado Pra podar Aí o Jetta Tava no álcool Tava tudo certinho Um Civic Desse Colocou do lado Pra podar Na hora que ele Colocou Eu pisei Aí eu pisei E foi os dois Também Foi os dois Um do lado Do outro Aí chegou Uma hora Que o Civic Freou Mas não conseguiu Não conseguiu Passar Sabe Mas foi isso aí Moçada Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Porque esse Civic Não tá pisando Mas se chegar De ele pisar A gente volta A gente Vem com outro vídeo Tá Esse aí Foi mais ou menos Essa história Dos três Civic Aí eu vou Esperar agora Pra ver Se pisa ou não pisa Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Moçada Foi mais ou menos Só falando Porque o Civic Não pisou Esse Civic Da fé Não pisou Não fez nada Beleza Aí é isso aí Moçada Se inscreve no canal Deixa o like Pra gente Quem gostou Comenta aí O que vocês acham Que dá Com esse Civic O que dá Se dá Civic Se dá Jeto Beleza Ó moçada Falou Tchau Tchau